Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante quente. Quero falar sobre a questão do inferno de fogo. O tema desse vídeo será inferno de fogo, o espantalho da cristandade. Meu nome, vocês já sabem, sou Pedro Calvache, e gostaria de raciocinar um assunto bem palpitante, que é essa questão do inferno. Nós sabemos que o inferno de fogo, ele tem tirado a paz de muitas pessoas, tem judiado de muita gente sincera, que acredita nessa doutrina. Eu gostaria de começar contando aqui uma experiência que, esses tempos atrás, uma irmã me relatou. Essa irmã, ela já faz algum tempo um tratamento médico, um determinado profissional de saúde, e numa tarde que ela chegou ali para fazer a consulta de rotina, ela notou que havia uma Bíblia em cima da mesa do médico. E aí o médico disse o seguinte a ela, Olha, Maria, antes de nós começarmos a nossa consulta, eu gostaria que você me mostrasse na Bíblia aquilo que você me mostrou um tempo atrás. Mas agora eu gostaria que você anotasse os versículos para que eu pudesse mostrar a uma pessoa. Quem seria essa pessoa que o médico estava para mostrar os versículos na Bíblia? Bem, é uma paciente desse médico que, infelizmente, perdeu o seu filho em função de uma desabença com outras pessoas. E como era uma pessoa que, infelizmente, estava andando por caminhos errados, esse rapaz foi morto, e aí pessoas da sua igreja vieram falar para essa senhora que esse rapaz agora estava sofrendo no fogo do inferno. Ele estava ali queimando dia e noite, sendo torturado pelo diabo e seus demônios. Bem, isso foi um desastre na vida daquela senhora. Por quê? Porque ela entrou numa depressão profunda e não queria mais viver, porque todas as vezes que ela ia se alimentar, segundo o que ela passou para o médico, ela lembrava do seu filho. Pensava, como é que eu posso estar aqui comendo, me alimentando, enquanto o meu filho, nessas horas, está em chamas, gritando, sendo atormentado? Quando ela ia dormir, era a mesma coisa. Como é que eu posso dormir aqui aquecida na minha cama, confortavelmente, se meu filho está ali queimando eternamente no fogo do inferno? Então, essa senhora já não estava se alimentando, não estava dormindo, e até mesmo quando ela ia beber água, ela pensava, como é que eu posso beber essa água fresquinha, gostosa, sendo que meu filho está sendo torturado na chama do inferno? E, segundo esse médico, nenhum tratamento estava fazendo efeito para essa senhora, em função desse trauma que ela adquiriu. Então, ele estava querendo agora recorrer à Bíblia para ver, se citando os textos da Bíblia, se ela, lendo os textos da Bíblia, se ela, pelo menos, poderia passar a levar uma vida mais normal, mais tranquila. Então, vejam que essa doutrina, ela realmente tem judiado das pessoas. Mas a questão é, o que é o inferno? Será que o inferno realmente é isso que as igrejas ensinam? Por isso que esse vídeo aqui, ele não tem a conotação de atacar ninguém, nem instituições religiosas, nem tampouco pessoas. Mas o objetivo é esclarecer, não é impor nada a ninguém, mas expor aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então, eu peguei uma linha de raciocínio aqui que vai mostrar o seguinte. Primeiro, para que exista inferno, a vida consciente após a morte, é necessário que as pessoas tenham algo imortal. Será que a Bíblia ensina isso? Segundo ponto, o que é o inferno e por que há tanta confusão sobre ele? E o terceiro é, que esperança há para os que estão no inferno? Então, nós vamos começar a analisar aqui, o primeiro ponto, qual é a condição da pessoa quando morre. E vou analisar aqui na Bíblia, João Ferreira de Almeida, edição Revista Corrigida, a Bíblia do Obreiro. Vou usar aqui várias traduções, psicopédias, léxicos, dicionários bíblicos e assim por diante. Primeiramente, eu gostaria de começar analisando aqui, Gênesis 2, 17, e mostrar o que Deus falou para Adão quando Adão foi criado. Gênesis 2, 17. Vocês podem acompanhar depois na sua própria tradução, e aí você poderá raciocinar e tirar as suas conclusões. Depois de criar o homem, aqui no capítulo 2, 17 da tradução Almeida, Deus disse o seguinte a Adão, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, note que Deus falou para Adão que se ele comesse daquela fruta, daquele fruto, ele certamente morreria. Bem, nós sabemos, já conhecemos a história, e sabemos que Adão, ele comeu do fruto, juntamente com Eva, e aí, recebeu a sentença que Deus já havia dito. Olha o 3, 19. Diz assim, olha. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornas a terra, porque delas foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Então, Adão morreu. Ele voltou à mesma situação que ele tinha antes de ser criado, inexistência. Note que aqui não fala que Adão foi para um inferno de fogo, no local de tormento. Romano 5, 12 fala que por meio desse homem, desse homem Adão, o pecado entrou no mundo, e em consequência disso a morte. Então, se alguém teria que inaugurar esse inferno de fogo, porque ele realmente foi o causador do pecado aqui entre os humanos, teria que ser Adão. Mas note que Adão não recebeu a punição de ir para o inferno. Ele voltou simplesmente à inexistência, voltou ao pó. Isso tem respaldo bíblico? Quando você vai aqui para Eclesiastes, capítulo 9, um texto que você provavelmente conhece bem, Eclesiastes, capítulo 9, vejam o que diz aqui, primeiramente o versículo 5, mostrando qual realmente é a condição dos mortos. Eclesiastes 9, 5. Diz assim, olha. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Note. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha o versículo 10. Tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, fugindo de todas as filosofias, platônicas, inclusive, a Bíblia diz claramente, a pessoa quando morre, ela morre mesmo, ela volta ao povo. É interessante que Jesus, ele sempre comparou a morte, como sendo um sono. Se você lembrar do capítulo 11, lá de João, ali quando chegou a notícia que Lázaro não estava bem, Jesus falou que Lázaro tinha ido descansar, mas que ele ia viajar para lá para despertá-lo do sono. Então, Jesus sempre falou da morte como sendo um sono. Aliás, a Bíblia fala, né? Os que adorneceram na morte. E isso é tão verdade, que eu trouxe aqui um dicionário grego-português. E aqui falando da palavra cemitério, essa palavra cemitério, ela vem de uma palavra grega, a palavra coemitério. E aqui na página 325, fala que coemitério, da onde se origina a nossa palavra cemitério, significa lugar para dormir. Outros dicionários falam, né? Que cemitério ou coemitério é um quarto de repouso, um local onde as pessoas vão para descansar. Então, vejam que essa é a situação daqueles que morrem. Simplesmente voltam para o pó e ali eles ficam esperando, conforme vamos ver mais à frente, o momento da ressurreição. Então, não tem nenhuma vida consciente depois que a pessoa morre. Alguns textos que podem até querer dar uma ideia disso, analisando dentro do contexto, por isso que é muito importante que se use a lógica, se use a cabeça quando você pesquisa a Bíblia. Nós vamos ver aqui no decorrer da nossa palestra. Bem, então nós vimos o que realmente acontece na morte. É até interessante uma experiência que eu comprei há algum tempo atrás, quando o irmão nosso faleceu em São Paulo, e na hora que depois do discurso fúmido o agente funerário com o seu ajudante foi lá fechar o caixão e interessante as palavras que ele falou. Faz 35 anos que eu enterro pessoas aqui. É a primeira vez que eu vou realmente enterrar uma pessoa morta. Porque todo mundo que morre está vivo em algum lugar. Esse eu tenho certeza que é um outro que o Jesus termo pastor. O que o pastor ao fazer a palestra mostrou claramente que a pessoa na morte ela realmente deixa de existir. Então, isso é o que a Bíblia realmente ensina sobre os mortos. Então, o que é o inferno? Bem, a palavra inferno ela, na verdade, não aparece na Bíblia. Por quê? Porque a palavra inferno vem da palavra infernos ou infernos, que significa a parte inferior local abaixo do solo. Por isso que é a palavra infernos, infernos ou inferno conforme foi traduzida pela portuguesa. A palavra infernos ou infernos ela, quando Jerônimo traduziu a Bugata Latina, eu estou aqui para a Bugata Latina, ele traduziu a palavra hebraica Sheol ou Seol vamos a portuguesar aqui. a palavra Sheol hebraica Hades grego Geena que é uma outra comutação também traduziu tudo por infernos ou inferno. Então, criou toda essa confusão que as pessoas hoje têm. Então, notem Sheol Hades Geena Tartara tudo isso foi traduzido por inferno na Bugata Latina. Agora, é interessante que essas palavras Seol ou Hades nos termos originais ela significa a sepultura comum da humanidade. Alguém poderia dizer não, mas isso não é verdade. Então, como já falei, a nossa palestra será inteiramente calcada na Bíblia. Eu gostaria que você está me assistindo abrir-se aqui no livro de Jó 14 versículo 13 se você tiver a tradução ao meio de edição revista e corrigida vai ser até mais fácil para você ver. Se você pegar aqui o capítulo 14 versículo 13 de Jó você vai ler assim na almeida de edição revista e corrigida tomara note que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ilha se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Então, note que Jó está pedindo para que Deus o escondesse na sepultura sepultura grave bem. Em cima da palavra sepultura pelo menos na tradução que estou usando aqui Almeida tem um número 5 pedido para que o leitor examine o pé da página quero dar a explicação dessa palavra do hebraico sepultura hebraico no seol então você já sabe que seol é a mesma coisa que sepultura volte para Jó capítulo 11 agora aqui vai falar sobre a sabedoria de Deus aqui é Zofar que está dizendo isso o versículo 8 do capítulo 11 de Jó diz assim falando da sabedoria de Deus com as alturas dos céus é a sua sabedoria que poderás tu fazer mais profunda ela do que o inferno que poderás tu saber então note agora aqui já fala que a sabedoria de Deus é mais profunda que o inferno em cima da palavra inferno tem um número número 3 pedindo para que o leitor desalinte para a página aqui embaixo Jó 11 8 número 3 hebraico seol então note seol é traduzido por inferno e é traduzido aqui por sepultura agora note que interessante né o que que ao traduzir a João Feira da Almeida não se traduziu aqui também Jó pedindo para ser escondido no inferno ficaria difícil para aqueles que pregam o inferno de fogo né mas note que a palavra seol tanto se aplica a sepultura como o inferno tanto que se é verdade que eu estou aqui com a tradução do ei o som do ei e aqui em Jó 14 13 quando o Jó fala lá para ser protegido aqui usa né que bom que me protegesses aqui aparece a palavra inferno então aqui nessa tradução Jó está pedindo para ser protegido no inferno mas espera um pouco se o inferno é tudo isso que prego como falaram para aquela senhora do início da nossa palestra que é um local de tormento as pessoas ficam eternamente sendo queimadas ali e sofrendo Jó já estava sofrendo ele ia pedir ele para ser escondido ser protegido num lugar pior ainda é óbvio que não por quê? porque Jó estava pedindo para que Deus o colocasse na sepultura o protegesse na sepultura e no devido tempo Deus o traria de volta a uma ressurreição então grave bem tradução do ei ela mostra Jó pedindo para ser protegido no inferno essa tradução católica aqui edições paulinas do padre Mato Soares se você pegar aqui Gênesis 37 35 que foi quando chegaram para Jacó e falaram que seu filho José havia sido morto por um animal olha o versículo 35 que Jacó pede para Deus Gênesis 37 35 tendo-se juntado todos os seus filhos para suavizarem a dor do pai ele não quis admitir consolação mas disse chorando descerei para meu filho ao inferno enquanto ele perseverava no pranto então aqui mostra Jacó pedindo para descer ao inferno junto com José será que José um servo de Deus estaria no inferno ali sendo atormentado pelo diabo e seus demônios será que Jacó é um servo de Deus aliás mais tarde deu o nome de Israel a nação de Israel em função do nome de Jacó será que Jacó pediria para descer a esse local terrível junto do seu filho é óbvio que não as palavras a palavra que aparece aqui é a palavra seol e seol conforme sabemos significa sepultura ou infernos ou infernos aliás o termo anglo-saxônico infernizar batatas infernizar batatas clave bem isso significa enterrar batatas ou colocar batatas no corão olha que interessante então mostrando que essa questão do inferno é só a pessoa pesquisar um pouquinho que ela vai ver que realmente não tem nada a ver com aquilo que as pessoas ensinam eu estou com um livro aqui vida para além da morte de Leonardo Boff um freio muito respeitado a pessoa que luta para melhorar as vidas das pessoas e aqui na página 88 eu achei interessante o que esse clérigo colocou aqui na página 88 ele coloca assim olha o inferno existe mas não é aquele dos diabinhos com chifre aí ele fala assim se eu pudesse anunciaria essa novidade dois pontos o inferno é uma invenção dos padres para manter o povo sujeito a eles é um instrumento de terror escogitado pelas religiões para garantirem seus privilégios e suas situações de força se eu pudesse anunciaria isso e significaria certamente uma libertação para toda a humanidade mas não posso então vejam que esse clérigo aqui muito estudioso uma pessoa muito inteligente muito sabe ele coloca que o inferno é uma invenção dos padres para manter o povo sujeito a eles muita gente hoje leva uma vida terrível nas regiões de medo de ir para o inferno até é interessante que em certa ocasião um irmão nosso aqui em uma cidade vizinha em Votorantim ele dizia estudo com um senhor já de uma certa idade esse senhor era presbiteriano aliás aqui vai um abraço para o pessoal da igreja presbiteriana pessoas estudiosas pessoas a quem eu respeito muito mas esse senhor começou a estudar a Bíblia com esse nosso irmão que hoje está abelhando na casa dos 90 e poucos anos não faz muito tempo isso e numa certa noite o irmão chegou lá e encontrou aquele senhor bem arrumado bem vestido e esse senhor falou assim olha seu núncio medicinói núncio olha seu núncio a partir de hoje nós não vamos estudar mais mas por que? estava tão bem no estudo estou falando aqui agora que o senhor me explicou direitinho o que é o inferno eu tinha muito pavor muito medo eu agora vou fazer tudo aquilo que eu sempre tive vontade de fazer mas tinha medo que eu poderia ir para o inferno então já que o inferno é a sepultura como uma humanidade ali não há sofrimento simplesmente só há sono e descanso então agora vou começar a sair e me divertir então vejam essa pessoa nesse caso servia a Deus por esse medo mórbido de ir para o inferno agora iria levar a vida que ele sempre teve vontade de levar mas tinha medo não fazia isso por medo de ir para o inferno ele deveria agora sim passar a adorar a Deus por amor e não por medo porque assim em Jeová adora a Deus procura fazer as coisas corretas não por medo de ir para o inferno mas sim por o que Deus merece adoramos a Deus por amor a ele muito bem agora algumas pessoas até acreditam eu estou aqui com um livreto da congregação cristã no Brasil aliás aqui vai também um abraço um carinho um abraço carinhoso ao pessoal da congregação cristã no Brasil a quem eu tenho muito carinho e muito respeito são pessoas maravilhosas e convivo muito com o pessoal da congregação cristã e aqui nos pontos de doutrinas que da fé que uma vez foi dada aos santos normalmente esse folheto está no apêndice do inário aqui na parte 4 diz o seguinte olha nós cremos na existência pessoal do diabo e de seus anjos maus espíritos que junto a ele serão punidos no fogo eterno e aí cita aqui Mateus 25,41 se você pertence a congregação cristã no Brasil você vai ver que isso aqui está no apêndice do seu inário e o texto aqui é Mateus 25,41 vamos ver o que diz Mateus 25,41 aqui na Bíblia e depois vamos ver o que significa essa expressão fogo eterno então Mateus 25,41 diz assim olha então virá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos será que essa expressão fogo eterno ela quer dizer literalmente que existe um fogo que nunca apaga coloque sua fita nesse texto e vamos aqui para Judas 7 Judas é o penúltimo livro da Bíblia um capítulo só está antes do Apocalipse se você pegar Judas 7 você vai ver assim assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne notem foram postas por exemplo sofrendo a pena do fogo eterno aqui diz que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram a punição do fogo eterno você acredita que Sodoma e Gomorra está queimando até hoje os estudiosos grande parte dos estudiosos acham que a região onde estava Sodoma e Gomorra hoje é o mar morto então em vez de ter fogo lá Sodoma e Gomorra está debaixo de água mas por que usa a expressão fogo eterno porque ela foi destruída para sempre então fogo na Bíblia quando fala fogo eterno muitas vezes tem a anotação de uma destruição eterna ah mas é você que está falando então vamos deixar que Jesus confirme isso Lucas 17 versículos 29 eu vou usar esse texto aqui essa produção fala que consumiu mas eu vou usar a tradução Almeida baseada nos melhores textos em hebraico e greco veja o que aconteceu com aquelas pessoas em Sodoma e Gomorra segundo as palavras agora de Jesus aqui você viu que Judas em nome de Jesus falou que Sodoma e Gomorra e Gomorra sofreu a punição do fogo eterno agora Jesus aqui em Lucas 17 29 ele fala o que aconteceu com aquelas pessoas olha diz assim olha mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos então note Jesus está dizendo que Ló saiu de Sodoma aí aí Jeová mandou fogo e enxofre do céu e destruiu a todos então quando a Bíblia fala de fogo eterno temos que analisar o contexto fogo eterno significa destruição eterna a pessoa nunca mais vai voltar interessante que no mesmo folheto aqui eu gostaria de analisar o contexto do folheto aqui ele cita o Mateus 2541 mas eu quero analisar também o Mateus 2546 2546 não está aqui só está o 2541 mas olha o 2546 aqui na própria tradução Almeida é interessante a colocação que se faz aqui o pessoal da conexão que estão são pessoas tementes a Deus conheço pessoas bombosas e eles levam muito a sério aquilo que eles leem na Bíblia aquilo que os cooperadores e os anciãos ali falam olha o 46 aqui na tradução Almeida falando aqui daqueles que não fizeram o bem aos irmãos de Cristo então o 46 na Almeida fala assim olha aqueles que não fizeram o bem aos irmãos de Cristo e irão estes para um tormento eterno mais os justos para a vida eterna então aqui contrasta justos para a vida eterna e os ímpios para o tormento eterno é interessante que a tradução Almeida já fiz um vídeo falando da tradução Almeida e comparando com a tradução do mundo ela peca muito em textos acrescenta textos coloca palavras que não tem no texto original porque se você pegar a tradução do novo mundo você vai encontrar olha estes partirão para um decepamento eterno mas os justos para a vida eterna então em vez de tormento eterno a tradução do novo mundo coloca decepamento eterno falta certo para que aqui tivesse tormento eterno a palavra para tormento é vazanos percebemos vazanos mas aqui aparece uma outra palavra a palavra colazim a palavra colazim se você depois quiser pesquisar um lexico um missionário enfim um estudo mais aprofundado você vai ver que colazim significa literalmente uma podadura eterna ou um decepamento quando você desseca um galho de uma árvore e tira aquele galho vai morrer obviamente porque está tirando da árvore então colazim significa isso podadura eterna decepamento eterno então vejam que só para ilustrar essa questão de tormento eterno aqui não aparece na vida castigo eterno também uma tradução que muitas usam também não é correto o correto aqui é decepamento eterno se alguém quiser comprovar isso é só pregar qualquer dicionário o léxico da cristandade e vai ver que a tradução do mundo realmente olha tem que criticar muito ela para que as pessoas não tenham acesso a ela porque quando a pessoa tem acesso a tradução do mundo e estuda e pesquisa nunca mais vai querer usar uma outra tradução e mesmo que use outra tradução vai usar a tradução do mundo como referência para ver se aquilo realmente está correto muito bem então o que vai acontecer com o diabo com os demônios com respeito ao seu destino bem aqui vou pegar uma outra tradução agora ao meio de edição revista e atualizada e vou ler aqui Hebreus capítulo 2 versículo 14 ao meio da fala a mesma coisa que as outras palavras mas eu gosto de usar as palavras que realmente aparecem Hebreus 2.14 falando do poder de Jesus com respeito ao diabo e aos demônios diz assim Hebreus 2.14 pois visto que os filhos tem participação comum de carne e sangue destes também no caso de Jesus ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo então o diabo vai ser destruído por Jesus ele não vai ficar em tormento ele vai ser destruído é óbvio que ele deve estar muito atormentado desde já porque sabe o que o espera os demônios também sabem por isso que lá falava Jesus viesse nos atormentar antes do tempo né por que porque ele sabe que serão destruídos se você ir aqui para 2ª Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8 diz assim olha 2ª Tessalonicenses 2.8 tradução ao meio da edição revista então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o soco da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida novamente aparece aqui a questão da destruição nunca de ficar lá sofrendo assim por diante bem então o que é que vai acontecer com o inferno com a morte e com os demônios o diabo vai para Apocalipse capítulo 20 você vai ver o que vai acontecer com a morte e o inferno se esse vídeo ficar um pouco longo você pode assistir ele por etapa assiste 10 minutos depois volta assiste novamente e assim por diante então nós já vimos que o diabo ele vai ser destruído os demônios também serão destruídos e nota o que diz aqui o capítulo 20 primeiro vamos ler aqui o 13 Apocalipse 20 versículo 13 diz assim então vejam bem o mar devolveu os mortos o inferno devolveu os mortos e o que aconteceu com a morte e o inferno então diz que continuando fala e foram julgados cada um segundo as suas obras então espera um pouco se quem vai para o inferno já é julgado o que que fala que o inferno vai devolver essas pessoas para que eles sejam julgados embora esse seja um outro assunto entra até na questão do milênio aqui mas fica meio contraditório se quem vai para o inferno já está julgado mas aqui fala que o inferno vai devolver essas pessoas para serem julgadas mas o que eu quero destacar é o 14 e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo espera um pouco a morte é o estado diz que ela é lançada no lago de fogo o inferno conforme podemos ver também é uma sepultura é a sepultura comum da humanidade por que que a morte e o inferno então são lançados no lago de fogo se você que acredita que o inferno já é o fogo mas aqui fala que ele é lançado do lago de fogo aí explica esta é a segunda morte bem a bíblia fala do tempo que não vai ter mais morte se não vai ter mais morte é óbvio que não vai ter mais sepultura só existem sepulturas por que as pessoas morrem se as pessoas não irão morrer mais segundo fala Apocalipse 21 21.3 né 21.3 e 4 então não tendo mais morte não tem mais sepultura então é como se fosse lançado o lago de fogo ou seja serão destruídos para sempre mas agora eu gostaria de analisar aqui o que você que acredita no inferno de fogo talvez você tenha falado é mas ele está fugindo lá de Lucas 16 e a parábola do rico e do pobre do mendigo lá então eu gostaria de analisar aqui brevemente a parábola do rico e Lázaro está no capítulo 16 de Lucas começa no versículo 19 primeiramente eu quero analisar essa parábola aqui como as pessoas que acreditam no inferno acreditam de maneira literal então vou ler o 19 aqui olha ora havia um homem rico que vicia-se de putra e de linho finíssimo que vivia todos os dias regalados e esplendidamente ouvindo e havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia jazia cheio de chagas a porta daquele ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas aí fala o 22 que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão morreu também o rico e foi sepultado nota que agora aqui no 23 aparece a palavra Hades e no Hades ergueu os olhos estando em tormento e viu longe Abraão e Lázaro no seu seio e chamando-lhe se Abraão meu pai tem misericórdia de mim e manda Lázaro que more na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nessa chama disse porém Abraão filho lembra-te do que recebestes e os teus bens em tua vida e Lázaro somente males e agora este é consolado e tu atormentado e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam nem tampouco os de lá passar para cá ou para quê? vamos pegar isso literalmente como a cristandade acredita bem qual o pecado do rico aqui diz que ele comia bem se vestia bem mas não é isso que as igrejas pregam hoje que tem até a teologia da prosperidade oh se você está bem então Deus está abençoando se você não está muito bem ah Deus está afastado de você é isso que muitas organizações de hoje pregam então Lázaro aqui se formos pegar literalmente ou melhor o rico ele comia bem e se vestia bem qual é a a qualidade aqui do do medico chamado Lázaro aliás Lázaro significa Deus o ajudou o que ele fazia de bem aqui só diz que ele mendigava então se formos pegar literalmente pode-se provar que o rico era mais justo do que Lázaro como? Salmo 37 e 25 vai pro Salmo 37 e 25 se formos pegar literalmente olha o Salmo 37 e 25 você talvez até já conheça o argumento alguns irmãos já estão usando esse argumento na internet é um argumento que nós usávamos muito em palestra na década de 80 de 70 hoje na internet já estamos usando esse argumento o 37 e 25 diz assim olha fui moço agora sou velho note mas nunca vi desamparado o justo nem a sua descendência mendigar o pão espera um pouco então se ali for literal Davi está falando que ele foi moço ficou velho mas não vi o justo desamparado não vi o justo desamparado nem a sua descendência mendigando o pão se ali Lázaro era um mendigo literal como alguns querem tá então ele não era justo porque eles se ele fosse justo conforme diz Davi aqui Davi não vai injusto mendigar o pão percebeu? então veja que se for pegar literalmente a coisa começa a complicar vamos voltar novamente qual é a palavra grega que é usada aqui para mendigo a palavra aqui é a palavra pitocos pitocos pode ser traduzida conforme Mateus 5 3 como alguém pobre de espírito então uma pessoa não pobre literalmente mas pobre em sentido espiritual olha o 5 3 aqui bem aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus a palavra aqui é pitocos a palavra pitocos significa alguém que tem consciência de que precisa adquirir espiritualidade tanto que isso é verdade que essa palavra aparece também aqui em Apocalipse a palavra pitocos no capítulo 3 olha aqui Apocalipse 3 veja o versículo 17 diz assim falando aqui da comunicação de Laodiceia como dizes sou rico e estou enriquecendo e nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado miserável pobre cego e nu a palavra aqui pobre é a palavra pitocos então Jesus está dizendo para o pessoal daquela comunicação olha vocês acham que são ricos mas vocês são pobres por quê? talvez se julgassem ricos em sentido material mas Jesus está falando aqui da pobreza espiritual que eles eram perceberam? pitocos grave bem essa palavra pode ser aplicada dependendo do contexto em alguém pobre em sentido espiritual será que esse era o caso aqui do do mendigo aqui de de Clássaro? é óbvio que era porque como lemos o salmo 37 e 25 né um outro detalhe também se formos acreditar que isso aqui é literal então temos que acreditar que o céu e o inferno são tão próximos que alguém pode ficar trocando ideia como é que das coisas aqui está bem aqui está terrível será que é isso que nós sabemos? isso faria com que aqueles que vão para o céu fossem infelizes porque a pessoa está lá no céu vendo o sofrimento de seus entes queridos muitas vezes que foram para o inferno será que a pessoa seria feliz? óbvio que não esse é um outro detalhe um outro detalhe aqui também fala que é aqui no 26 fala que havia um grande abismo entre eles abismo nós sabemos que significa os julgamentos de Deus e fala também que aqueles que estivessem lá no céu que quisessem ir lá para o inferno não poderiam nem aqueles que estão no inferno subir lá com Deus será que alguém que está no céu ia querer descer para o inferno? óbvio que não então o que significa essa parábola? bem, nós sabemos que a classe aqui representada pelo homem rico é a classe dos fariseus os fariseus eram pessoas avarentas materialistas então aí Jesus deu uma pegada no pé deles né como eu falo do homem rico a classe pobre simbolizada aqui pelo nome de Lázaro aliás Lázaro como eu falei significa Deus ajudou era aquela classe que os fariseus rejeitavam esse povo é um povo amaldiçoado esse povo não conhece a lei desprezava a classe pobre então houve uma impressão de valores aquela classe que comia migalhas em sentido espiritual porque os fariseus eram os que detinham os rolos ali dos profetas Lucas 4 fala que quando Jesus entrou lá na sinagoga ele pegou o livro do profeta Isaías estão mostrando que o pessoal mais humilde para ter acesso a esses rolos tinha aqui na sinagoga e essas pessoas humildes eles eram alimentadas com migalhas como acontece hoje em muitos lugares as pessoas são alimentadas com migalhas como eu sei recentemente com um rapaz que fez 4 anos de etologia e quando citei o livro de romanos para ele ele foi procurar em Lítico Lítico deu pelo nome eu falei para o nome do lado ajuda ele vai achar o livro mas ele está procurando aqui o devido para entrar ajuda 4 anos de etologia dirigia estudo para dois pastores casal e quando foram a primeira vez no salão do reino não sabiam achar os textos da bíblia e um garotinho do lado que dava a bíblia para eles entendeu e aí a esposa falou para ele puxa querido olha que vergonha nós pastores e o menininho acha o texto antes de nós mas aqui é outro espírito aqui é outra sintonia aqui é bíblia aqui não é gritaria não aqui é bíblia percebeu então note essas migalhas que hoje muita gente é alimentada então essa classe seria favorecida pelo abraão maior e aí ficaria numa posição elevada e esse tormento que a classe do rico sofreria se você pegar o capítulo 7 de atos você vai ver que quando estevam passa a fazer uma dissertação sobre a história do povo de Israel o versículo 54 de atos 7 fala assim olha e ouvindo isso ouvindo eles isto enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele contra estevo e acabaram no fim apervejando estevo e ele morreu então note isso é o que realmente simboliza essa parábola esse negócio que pegar isso aqui literalmente fica nessa coisa que nós vimos aí muito bem eu estou com o livro aqui Jeová dentro do judaísmo e do cristianismo e esse livro aqui não sei se quem tiver pode pesquisar aqui na página 135 ele fala aqui olha se referir ao Hades Platão faz alusão a uma antiga tradição nossa conhecida sem dúvida bebida na mitologia aqui ele dá uma feição nova de relação sabedoria traço alma imortal e não alma imortal e tormento eterno para o pagamento dos pecados que a teologia católica desenvolveria a partir de mitos pagãos então o que esse livro está falando que Platão ele desenvolveu uma doutrina alma imortal é sabedoria e alma imortal já a igreja católica pegando os mitos pagãos desenvolveu a doutrina alma imortal e tormento eterno para pagamentos de pecados então mostrando que essa questão de imortalidade da alma inferno de fogo assim como trindade e outras coisinhas mais vem tudo da mitologia pagã pode parecer estranho para você que foi criado acreditando nisso mas se você pesquisar você vai ver que realmente o que eu estou falando tem base bíblica que é a mais importante e também tem base histórica bem mas eu falei aqui com um último ponto eu ia falar aqui da que esperança há para os que estão no inferno gostaria de ler aqui Jeremias 7,31 e você já vai ter uma ideia o que Deus pensa no inferno Jeremias 7,31 diz assim muitos que conhecem esse texto já sabem como você está aqui mas os que não conhecem poderão anotar falando aqui do que estava acontecendo lá em Israel aqui é Deus falando na provida de Jeremias diz o 7,31 edificaram os altos de Tofete que está no vale do filho de Inom para queimarem seus filhos e suas filhas porque nunca ordenei nem me subiu ao coração então aqui Jeová está falando olha eles estão queimando seus filhos e suas filhas eu nunca ordenei isso nunca mandei queimar pessoas nunca isso nunca me passou pela cabeça aqui fala do vale do filho de Inom no tempo de Acás em Manassés eles lá em Jerusalém a sudeste de Jerusalém tinha um vale estreito e profundo e lá eles começaram a sacrificar pessoas ali crianças especialmente depois veio Josias e transformou aquele vale aquele local onde sacrificavam crianças num local chamado Giena vou explicar já o que é a Giena é interessante que fala aqui a palavra Tofete a palavra Tofete segundo a Bíblia Rabínica de Jerusalém de 72 1932 diz assim o nome do lugar era Tofete e diziam que era chamado assim porque dançavam e tocavam pandeiros por ocasião da adoração para que o pai não escutasse os gritos do filho quando estivesse fazendo passar pelo fogo e para que seu coração não ficasse agitado e ele o tomasse tomasse o filho das mãos dele isso é o que significa Tofete segundo a Bíblia Rabínica Jerusalém em 1932 então o que aconteceu quando Josias assumiu o poder ele destruiu aquele local de sacrifícios e criou ali um lixão então ali passou a ser construído o lixo da cidade cadáveres de animais e pessoas que os judeus achavam que eram indignos de ressurreição também eram jogadas ali nem enterrados eram jogadas ali porque eles sabiam que Giena era símbolo da destruição eterna então quem vai para Giena é aquele arco de fogo lá que foi lançado no inferno aborte o diabo também é lançado lá e assim por diante por que? porque aí não tem a ressurreição essa pessoa não voltará a viver tanto que isso é verdade que aqueles que estão no inferno terão a ressurreição já vimos que o inferno é a sepultura comum da humanidade agora se você pegar aqui Apocalipse capítulo 1 versículo 18 olha quem tem a chave do inferno às vezes eu pergunto para as pessoas quem é que tem a chave do inferno é o diabo ele que é o que comanda o inferno mas não não é o diabo que tem a chave do inferno olha para aqui o 1 18 da Apocalipse Jesus falando e o que vive fui morto mas eis aqui estou vivo para todo o centro amém e tem as chaves da morte e do inferno Jesus tendo a morte a chave da morte quem é que vai trazer as pessoas a vida novamente não é Jesus? quem é que vai trazer as pessoas as sepulturas não é Jesus? por isso que fala que tem as chaves da morte e do inferno então diferente daquilo que acreditam que é o diabo que tem a chave do inferno como o inferno é a sepultura do mundo humanizado obviamente Jesus vai trazer de volta essas pessoas então essas pessoas voltarão novamente a viver e que bom saber que Jeová o Deus da vida ele tem na memória as pessoas que já morreram se você pegar lá João 5, 28 e 29 ali fala que todos que estão nos túmulos memoriais ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento aí entra o milênio aí entra a questão do milênio que é um período de mil anos onde as pessoas serão julgadas terão condições de voltarem à condição original que Adão foi criada a condição de perfeição por isso que durante o milênio as pessoas serão aperfeiçoadas e é interessante que ali usa a palavra para ser por túmulos memoriais a palavra minimion e a palavra minimion vem de memória então aqueles que estão na memória de Deus então tem o Hades o Seol que é a sepultura comum da humanidade Jonas lá em Jonas capítulo 2 fala que do ventre do inferno ele gritou ganou a Deus por que que fala lá inferno outras traduções falam Seol outras falam lá sepultura porque se Deus não tirasse Jonas de lá ali seria sua sepultura perceberam por isso que Hades e Seol significa sepultura comum minimion significa memória vem de memória então Jeová por meio de Jesus Cristo nosso Salvador ele vai trazer todas as pessoas que morreram muitos morreram fazendo injustiça por não conhecerem a Deus e muita gente boa que às vezes até ficam indignadas com o povo de Jeová porque houve certas coisas que para eles aquilo é novidade e acham que os irmãos estão falando coisas que não estão na Bíblia mas podem ter certeza tudo aquilo que é assim Jeová prega tem base bíblica então não deixem que as pessoas mudem o seu foco porque quando ficam criticando ah porque o russo foi isso o waterfall foi aquilo isso é uma maneira de tentar mudar o foco atacar pessoas que já morreram que não estão aqui para se defender e com isso mudando o foco das doutrinas rússio ele realmente trouxe de volta de maneira gradativa o verdadeiro cristianismo a verdadeira doação agora as pessoas que montaram religiões por aí simplesmente pegaram as doutrinas pagantes que já eram propagadas pela igreja mãe a igreja católica e simplesmente continuaram propagando isso então ficam agora atacando esses homens que não estão aqui para se defender para mudar o foco das doutrinas doutrinas como imortalidade da alma inferno do fogo trindade que a terra vai ser destruída e que quem é mau vai para o inferno e quem é bonzinho vai para o céu e assim por diante então procure dar atenção para as testemunhas de ová quando baterem na sua casa não escuta procure dialogar conforme já falei em outro vídeo é o amor que identifica o verdadeiro cristão então se você se julga cristão e quer ser cristão procure desenvolver essa qualidade você escreve o Jeová também na sua casa para levar a mensagem da vida não estão indo ali para te impor nada estão apenas expondo o que realmente é verdade eu agradeço a todos pelo carinho e pela atenção desculpe se fui infeliz em algumas colocações ou em alguma colocação mas o objetivo sempre é de ajudar nunca é atrapalhar obrigado a todos e até hoje um É isso aí. When life's so good and we are young again Imagine the time when we wake up and say Thank you, thank you for this new life and this brand new day E os apóstatas, e os críticos, e os amadores, e os invejosos Vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta